E aí pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Lunação Esoterismo, eu sou o Leandro, hoje eu estou aqui num horário um pouco diferente em relação a como funciona o dia a dia no canal, geralmente os vídeos aparecem até o final da tarde. Hoje eu pude colocar um conteúdo aqui à noite, mas não faltei, então estamos aqui, e começando o mês de julho hoje, julho de 2021, primeiro dia, então nesse dia eu propus aqui uma leitura de tarot para vocês, o seu momento pelo tarot. Ora, então, para quem vai ganhar uma mensagem aqui da nossa mesa de esquecer um pouco das questões afetivas, por exemplo, eu sei que sempre tem bastante gente que procura as leituras de cartas para ganhar mensagem de amor, para saber da pessoa de quem gosta, e a gente faz isso, tem bastante dessa oportunidade aqui no canal, com os nossos acompanhamentos, com o baralho cigano, mas agora é hora de você pensar em si, tá? É o momento seu aqui, é o seu momento pelo tarot, então deixa de lado preocupações afetivas, coisas desse tipo, hora de você relaxar, tem um momento tranquilo aqui comigo nessa leitura de tarot, onde você não vai ter que se preocupar com outra pessoa, não tem que se preocupar com pergunta que será respondida e nada disso. Você vai só ganhar uma mensagem de um arcano aqui da mesa, tá? Que diz respeito à sua caminhada, ao que está acontecendo com você agora, de repente uma postura, uma dica do tarot para como enfrentar melhor as situações da sua vida, tá? Para isso a gente tem aqui a mesa pronta, esse é o nosso tarot Book of Shadows, que com certa frequência eu gosto de trazer aqui no canal, né? Você vai escolher um dos três arcanos aí, na esquerda a gente tem aqui acima uma pedrinha Jade, no centro é um quartzo azul e aqui na direita uma ágata rosa. Então vai fazendo a sua escolha, a mesa já está pronta, tenho certeza até que muita gente que está vendo já escolheu, mas eu vou ficar um pouquinho quieto aqui para você se concentrar melhor e a gente já parte para as leituras. Vamos nessa gente, fiquei uns segundinhos então em silêncio, você se concentrou, na descrição do vídeo eu sempre deixo o tempo para o início de cada leitura da mesa, a nossa primeira leitura sempre é a da esquerda e também aí na descrição abaixo tem um link com as informações sobre consultas, consultas comigo pelo Baralho Cigano, para quem sente que precisa de uma leitura individual nesse momento, só acessar aí e ver como funciona, tá? Então vamos lá, começando a nossa mesa, o seu momento pelo tarot, quem escolheu ali na esquerda com a pedra Jade, a gente tem aqui o número oito, conseguem fazer aparecer o oito, está aqui em cima, do elemento ar. E o que nós temos nesse oito do elemento ar? O arcano da meditação, é exatamente o que mostra a nossa imagem aqui, né? Temos ali a personagem com os chakras destacados em uma posição de meditação dentro de uma flor de lótus e as pétalas dessa lótus estão ali sendo erguidas pelos elementais do ar, Silphus e Silphides, tá? Então a gente tem essa imagem e o que esse arcano, então, da meditação fala sobre o seu momento de vida pelo tarot, qual, de repente, é o conselho do oráculo aqui para você na mesa, reconhecer o poder da mente e do espírito. O que isso significa para você? Distanciar-se um pouco das suas reações emocionais diante de tudo, tá? Por quê? Quando a gente está só pela emoção, o que acontece com a gente? É angústia, é preocupação, é ansiedade, é a gente querer precipitar as coisas, querer resolver logo o que não está na hora de acontecer, né? Porque o nosso emocional é intenso, a gente fica numa intensidade maior. Muitas pessoas até dizem, eu sou muito intenso, eu sou muito intensa, mas, às vezes, isso pode ser trabalhado também, tá? Você precisa perceber que está só se deixando guiar pelas suas emoções e é isso que te coloca num estado elétrico de intensidade e, às vezes, você precisa diminuir isso daí, né? Precisa dar uma modulada. Então, é essa dica aqui desse arcano da meditação que vai te ajudar, reconhecendo mais o poder da mente e do espírito. Por quê? Porque aí você alcança um estado maior de neutralidade, você não se deixa tanto afetar pelas circunstâncias que fazem parte da sua vida agora. Você reduz um pouco o estado de preocupação, reduz o estado de ansiedade, isso vai te trazer mais qualidade, mais bem-estar para viver, né? Você não vai ficar com as ideias martelando na sua cabeça o tempo todo, querendo que tudo se resolva de uma hora para outra, né? Tudo te afetando demais, tá? Não pode. Às vezes, a gente tem que modular um pouco isso daí. E é claro que você não precisa dessa posição de meditação para isso, tá? O que você precisa é se deixar guiar mais pela espiritualidade, como eu falei, reconhecer o poder do espírito, reconhecer o poder da mente, organizar um pouco mais as ideias, respirar, né? Se lembrar de respirar. Às vezes, a gente está até naquela taquicardia, porque a gente não presta nem atenção no nosso ritmo de vida, o ritmo de como a gente está levando o nosso dia. E isso vai se refletir no nosso organismo, tá? Então, para quem pode, é claro que é saudável. Alguns minutinhos no dia a dia, você se recolher num canto mais quieto da sua casa, por exemplo, e silenciar a mente. Algumas respirações profundas, isso vai te trazer paz, tranquilidade, né? Vai te ajudar a organizar melhor as ideias, vai afastar um pouco pensamentos negativos, a pressa para as coisas, tá? Mas para quem não pode, é só você mudar de postura diante de tudo que está te acontecendo aí. Como? Se deixando guiar mais pela espiritualidade, tendo mais fé, confiando mais, né? E quando você vê que está num estado de muita intensidade, como muita gente chama, que é nada mais do que o emocional exacerbado, Então, se lembrar de organizar. Faz assim, ó, respira o momento e fala, espera, né? Deixa eu tentar ver isso de outra forma. Aí você começa a colocar um pouco da razão em equilíbrio com a emoção, porque isso vai tirar de você ansiedade, né? Pressa para as coisas, você vai pensar melhor, vai conseguir decidir melhor, e você vai ter melhores resultados, mais qualidade para viver. Então, essas são as dicas para você em relação ao seu momento, de repente uma postura que o tarot está te recomendando aqui. E com isso você vai resolver melhor as suas questões afetivas, profissionais, o que quer que seja. Então, essa é a grande vantagem de quem se propõe a participar desse tipo de vídeo, porque aqui é o seu momento pelo tarot e eu não estou colocando pergunta, eu não estou falando que a mensagem é para isso ou para aquilo. Eu estou interpretando, né? Trazendo as ideias que o tarot nos passa, e aí você vai ter a oportunidade de aproveitar isso onde for mais importante para você aproveitar na sua vida em relação ao seu momento, tá? Então, é saber usar essa mensagem, beleza? Agora a gente vai aqui para o arcano central, com o quartzo azul, para quem escolheu, aqui a gente tem o número 10 do elemento terra. E o arcano que a gente tem aqui é o do dia pleno, temos a imagem ali do nosso planeta, né? Esse arcano fala o quê? Que para tudo tem o dia certo e a hora certa, o lugar certo para acontecer. Tudo acontece só na hora certa e no lugar certo. Nada fora de hora, nada fora de lugar. Isso significa que o que faz parte da sua vida agora é o que tinha para acontecer. Ou seja, nada é por acaso, tudo tem um motivo. Então, é você lidar com o que faz parte do seu momento, do seu presente, né? Não desviar a sua atenção do que está te acontecendo, porque às vezes, até sem querer, a gente acaba fazendo o quê? Fugas mentais, né? Quando o meu cotidiano, quando a minha realidade não está como eu quero, eu começo a deixar, mandar a minha alma passear, né? Imaginar uma outra situação para viver. Fugas, a gente fica o quê? Displicente. A gente não lida com as nossas responsabilidades adequadamente, né? Chance grande de a gente cometer algum erro. Por displicência, por falta de atenção mesmo. Então, essa é uma carta que te pede centramento. Você prestar atenção no que acontece agora. Presença de espírito, porque é o que acontece agora que você precisa passar. Sejam coisas boas ou ruins, são lições ou presentes que a sua alma tem nesse momento, né? Para receber, para assimilar, para viver essa experiência. Isso é do que você precisa agora. Então, essa é a hora certa e o lugar certo para você, de acordo com as condições da sua alma, tá? Então, é presença de espírito. Lidar com o que está aqui, porque se isso não te agrada tanto, é encarando de frente o que não te agrada tanto, que vai te levar a um lugar que é mais desejável a você. Porque aí você vai criar condições adequadas para isso, tá? Então, é essa a postura aqui. Esse é o seu momento pelo tarot. Esse é o momento. São as dicas sugeridas aqui por esse arcano, tá? Agora, aqui na direita, com a ágata rosa, para quem escolheu, a gente tem o número 5 do elemento fogo. E o que vem aqui é Júpiter para você. Júpiter traz bênçãos, energia positiva, traz poder para você realizar, tá? É uma boa sorte, uma energia positiva que te acompanha para você poder resolver as suas coisas com mais facilidade, para você enxergar mais caminhos, para você poder conquistar. Então, essa energia está fazendo parte do seu momento. E aí, qual é o seu papel diante disso? Mudar, às vezes, a chavinha, a percepção, porque a gente fica num estado de reclamar de tudo, de se lamentar, de reclamar, de culpar os outros, né? E aí, vem essa maré positiva, a gente não recebe porque a gente não está sintonizando essa vibração, né? Então, é mudar a percepção para você, para essa energia de Júpiter realmente fluir para você, para situações mais positivas poderem se desenhar, certo? Para você poder resolver um problema, superar uma adversidade, seja na sua parte afetiva, profissional, tudo que eu estou falando aqui, para cada carta que eu interpretei, vale onde você sentir que tem a sua maior necessidade agora, tá? Então, vamos supor, Júpiter, aqui, você está num momento com dificuldade profissional, falta de emprego, vem essa energia benéfica, significa o quê? Oportunidade profissional, tá? Então, é você abraçar isso daqui e também dar os seus passos, né? Porque se você está precisando de uma oportunidade, não é porque vem essa energia aqui na mesa para você, que é só sentar e esperar. E a sua movimentação? A gente está falando de uma concretização, de os seus movimentos encontrarem resultados, tá? Para a vida afetiva, por exemplo, está com uma dificuldade no relacionamento, vem aqui uma vibração que vai harmonizar, que vai favorecer, né? Para quem deseja conhecer alguém, um arcano que traz possibilidades, então, de repente, um encontro, né? Uma conexão com alguém que possa participar da sua vida, que possa te acrescentar, situações como essas, tá, gente? Então, é a percepção, de repente, de uma fase, de um momento favorável para você aqui. E aí você, então, sabendo que está na hora de dar o seu melhor para conseguir aquilo que você deseja, porque a vida está dando aquele empurrãozinho. Essa é a energia de Júpiter, tá legal? Então, fico por aqui. Essas foram as nossas mensagens com o seu momento pelo Tarot. Estamos só abrindo o mês. Quem faz parte do canal, quem acompanha aqui, sabe que praticamente todos os dias tem vídeo, sempre tem chance nova para você ganhar mensagens aqui para a vida afetiva, espiritualidade, uma série de questões que eu vou trazendo, tá? Então, quem ainda não se inscreveu, se inscreve e ativa as notificações aí para nos acompanhar aqui no dia a dia. Deixe o seu comentário, né? Fala o que você tem para dizer aqui no canal. Deixa sugestões, enfim. Usa com aquilo que você tem para expressar. Tá legal? Um abraço, uma ótima noite a todos e até o nosso próximo encontro. Tchau.